Ok Pastor Estamos preparativos finais aqui Antes da entrada do Ronaldo Vamos dar os últimos detalhes, limpar a luterna Vamos lá, onde é que a gente vai sentar Ronaldo? Eu gosto disso Onde é que a gente vai? Onde é que a gente vai? Não fumo, mas não tem problema não Tem uma vaga lá pra nós? Ah, tem várias Tem várias Em torno de 60 Muita gente não pôde vir E teu pai não veio, não? Meu pai passou mal Não, a gente pegou o carro ontem Isso Sim, senhor Sim, senhor Estão checando aqui o microfone Que vai ser filmado Eles estão com o microfone Automático Ali ó Estão testando ali Hein Ronaldo? Você vai passar a luz de me aonde? É o que todo mundo deve estar se perguntando Vai lá pra vai ir? Parar dois dias no microfone É dois dias no microfone É dois dias no microfone É? É? E aí? Vai pra vai ir? Mergulhar lá, andar diante do copo Fazer de tudo Explorar a ilha lá Por isso você tava fazendo aquele curso de mergulho então O pastor O pastor O pastor tá falando em português aqui ó Aprendendo A noiva Beijar Beijar A noiva Beijar a noiva Beijar a noiva Beijar a noiva 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 Noiva, sim Sim Oh, sim Dois semanas, Ronaldo, você vai passar lá? Dois semanas Sim Keep that in there Keep that in there Don't take that out, please Estamos aqui nos bastidores aqui antes do casamento do Ronaldo Oh, yeah Coração tá a mil por hora, hein? Coração tá o quê? Coração deve tá a mil por hora, hein? Tá nada, tá, Ronaldo? Não, meu não O dela, o dela tá Ela é meio nervosa Ela vai chorar, com certeza Eu sou tranquilo As minhas emoções eu consigo segurar Quantas emoções É isso aí É isso aí